É resumido de forma correta, valorização. A gente valoriza a associação dos artesãos de Caxias, as quebradeiras de coco. A gente sabe que o coco babassu é utilizado em todos os aspectos e nada se perde. Então elas vêm para cá num ato singelo e humano da prefeitura. A gente contribui para essa divulgação, dando o apoio e o aparato necessário para que eles possam produzir em grande escala todos os artesanatos derivados do babassu. E a felicidade estampada no rosto de cada quebradeira de coco é a demonstração. É a demonstração que nós estamos com o meio correto. É continuar investindo cada vez mais, continuar incentivando cada vez mais para que a cidade de Caxias possa exportar todo esse conhecimento e todo esse artesanato derivado do babassu. Parabéns! Esse momento aqui é um momento ímpar, de abertura do nosso festival, onde a gente está homenageando as quebradeiras de coco e ao mesmo tempo comemorando o Dia Municipal do Artesão e três anos que a gente ainda sabe da sociedade. É um bom! É muito importante para nós que somos quebradeiras de coco. Eu sou uma das quebradeiras de coco. Eu achei muito importante o festival com as quebradeiras de coco. Eu produzo o azeite, o óleo e várias coisas com o coco babassu. Foi de suma importância porque com esse curso aprendemos muito sobre o babassu, o que a gente não sabia antes, não conhecia, e agora através do Senar obtivemos o conhecimento e podemos aproveitar o babassu de uma forma melhor. Nós vamos receber hoje o certificado do Senar, que foi o curso de aproveitamento do babassu. A gente fez esse curso. Lá a gente aprendeu a fazer vários pratos, aprendeu que o babassu não serve só para tirar o azeite. A gente faz sorvete, faz balas. Então, uma infinidade de receitas a gente aprendeu acerca do babassu. Qual a importância também da realização do festival do babassu, na sua visão? O festival do babassu é uma festa linda, que a gente vai expor nossos produtos, que nós fizemos. Nós fizemos sabonetes, pasta de brilho. Então, isso aí tudo vai servir para a gente mostrar para o mundo os nossos produtos de boa qualidade. Na época que eu era criança, a gente brincava, mas também quebrava fogo. E naquela época, o fogo era coelho de troca. Então, você tinha que quebrar ele, para levar para a quentanta, para trocar, por arroz, por café, açúcar, para o mantenimento. E assim, o corpo, o babassu, ela palmeira, está presente na nossa vida, na nossa história. A nossa ancestralidade está ligada a ela. Toda quebradeira de corpo, toda pessoa que um dia se alimentou do corpo babassu, que gosta do lazer de corpo, se sinta uma Maria ou um José Babassu. Obrigada.